Concordo, a gente quer saber a sua opinião também Deixa seu like aí, se inscreve no canal E comenta bastante o que você acha De toda essa história, tá? Arlete mandou mais um Superchat pra gente Ela disse, boa noite lindos, continuo gostando Desse casal, vou lá assistir a Grande Conquista Vivi tá falando que uma participante Comeu uma banana inteira Pra ninguém ver, tchau, até amanhã Tchau Arlete, muito obrigado Tchau Arlete Gente, a Grande Conquista tá acontecendo Umas coisas muito engraçadas, né? Sim, e o que você tá achando Da Grande Conquista? Você acha que vai render? Eu tô gostando Acho que sim Teve desistência, teve punição Teve a mãe da Jaque Indo no mercadinho, não aguentou E foi pegar comida, eu achei muito engraçado Porque ela sai com uma cestinha Com várias coisas e ela sai falando assim Meus filhos não vão mais passar fome E tal, aí depois você vai olhar O que tá dentro da cestinha dela E tem um monte de leite condensado Chocolate Eu achei engraçado Mas eu entendi que foi o que deu pra levar Porque tinha que levar só o que cabia dentro da cestinha E ela já tinha pegado o principal, né? Que era o sal, que era os temperos que precisavam Então o chocolate foi um plus ali Mas não deixa de ser engraçado Ela falar que os filhos não vão mais passar fome E quando abre ali tem um monte de chocolate Então assim, tá divertida a Grande Conquista Tem muita gente querendo jogar Tem umas figuras ali interessantes aparecendo Como o Fernando Sampaio Como o próprio Guipa E eu acho que ainda vai render Agora, tudo depende também do interesse do público Se as pessoas não estiverem interessadas em acompanhar a Grande Conquista E quiserem continuar falando sobre o pós do BBB Aí a atenção não vai pra Grande Conquista de jeito nenhum Então tem que fazer, pegar o programa Exatamente 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 Obrigado.